Chore no molhos assim Eu quero-te perto de mim Tô com as minhas tropas aqui no cubículo Ao ostentar um copo de gin Queres saber o que se passa no nosso gang But what is the same? Nós estamos fine Chore inteira de dentro na parte Senta-te aqui que estou perto de ti Estás perdida no time, mas eu estou fine Queres ser mine? Continue the line You know you feel com muita skill Não te dou bloco, super bloco no copo Estamos no fundo do flow, no indoor A dar um show, a pausar Com esse look, versaste no face Travis no fute A pausar, com esse look Versaste no face Travis no fute A pausar, com esse look Versaste no face Travis no fute Aqui na parte são os melhores Aqui nesta parte Nós nunca damos o finish Estamos na vibe e não no incline Fuck corona, não és desta zona Continuo da parte e não faço análise Pinga no calice, skate no pé Com toda esta drena curtimos a cena Estamos no topo do game Cash na mesa, muita riqueza Não perdemos alteza Anda ter connosco Se precisares, aqui nesta parte não existem filares Todos somos iguais Todos somos leais Nesta place, não há finais Chapa com todos os lees A pausar, com essa minha tropa Beatriz Tropas são tropas, não semimos Todas altas não temos carinhas larocas Estamos muito fresh A party só crash Ipe no topo, não mandas piroque Estamos muito fresh Não queremos bad vibes Só queremos good times Vivemos a life Shorty, grita Guinea na parte Mexa-se ass Porque eu estou tão blessed Shorty, não molhes assim Eu quero-te perto de mim Troco os meus tropas aqui no cubículo Ao ostentar um copo de gin Quero saber O que se passa no nosso gangue Batwares a 100 Nós estamos fine Shorty, inteira-te Entra na parte E senta-te aqui que estou perto de ti Estás perdida no time Mas eu estou fine Quero ser mine Continue the line You know you feel Com muita skill Não te dou bloco Super bloco no copo Estamos no fundo do flow No indoor A dar um show A pausar Com esse look Versace no face Travis no foot A pausar Com esse look Versace no face Travis no foot A pausar Com esse look Versace no face Travis no foot Tchau, tchau, tchau